Bom dia, boa noite, ou boa tarde rapaziada, depende do horário que você esteja vendo E o vídeo de hoje, mano, é o que? Eu vi que tinha uns comentários pedindo vídeo sobre como está usando o FN, assim, desse teclado 60% E também como está lá o soft dele O FN que eu estou falando é desse teclado aqui, ó, que é do WK61, tá ligado? Esse teclado, eu vi muita gente que não sabia instalar o soft, mas não sabia usar o FN ou o FN não funcionava Uma dessas coisas que falaram Então, eu uso muita pouca coisa, assim, do FN E hoje, além de eu estar mostrando pra vocês como está usando Eu vou estar aprendendo junto com vocês como está usando De ser humano, vou estar aprendendo junto com vocês como está usando o FN Então, mano, vou estar mostrando aqui o começo Primeira coisa que eu vi e eu aprendi que era o tradicional, o normal mesmo, o normal Básico do básico Básico do básico é o que? FN1 é F1, é o tradicional FN2 é o F2 FN3 é o F3 Até o 9, se eu me lembro É o FN9 Passei o F10 é FN0 E passei o 12 é o FN O tracinho aqui O underline Ou o FN mais os dois tracinhos É igual, assim, pra Da F12 Eu só sei desses daí que eu mais uso E o FN é backup space É dele Só uso esses dois, assim Só uso esses daí Nem esses dois aqui Esses dois não Esses três aqui Eu não sabia direito Pra vocês terem Não sei Aí, o Windows é o normal Clip, touch, win Aí é o Windows Out também é a mesma coisa Outro bagulho pra gente estar aprendendo também Que não falei FN backup space É o delete Pra quem não sabe Quem não tem esse papelzinho Quem Ou então Apesar aprendeu algo desse tipo Aí tem um FN Esse tracinho aqui Que é pra trocar as cores Se você não tiver Com o soft instalado Você pode estar trocando As cores dessa forma Vou deixar aqui O normal Depois eu vou estar mostrando Pra vocês Com o soft instalado FN Esse daqui menos Que tá até aparecendo Um bagulho aqui Não sei se vai estar aparecendo Pra vocês menos É pra diminuir A velocidade Não Aqui é pra diminuir E aqui é pra aumentar Deixa eu ver isso aí Aqui aumenta Aqui diminui É isso Que tem Aí tem alguns FN FNi O FNi Eu acho que dá A setinha pra cima Eu acho FNi Dá a setinha pra cima Aquela setinha Que fica na direita Vou estar mostrando aí Na tela pra vocês A setinha que eu tô falando FNJ Dá a setinha pra esquerda FNK É a setinha pra baixo FNL É a setinha pra direita Vai ficar o fãozinho de chuva Mas é isso mesmo Não tem como Não tem como eu parar a chuva Se você der o atalho Melhor assim Tirar um print Qualquer coisa desse tipo Aproveita aí Se o seu teclado Não veio Com esses atalhos Aqui já ensinando Entendeu Eu já disse Mais ou menos No começo aí Do vídeo Como funciona Eu vou estar mostrando Aqui no aplicativo Pra você Como primeira coisa Como que você consegue Entrar nesse aplicativo Aqui Que é o aplicativo Do teclado Vou estar deixando O link aí Na descrição Pra vocês E vai aparecer o seguinte O que você vai ter Que fazer Você vai ter que descer Aqui E procurar Qual é o seu teclado O meu teclado É o 61 O 61 Ele não foi Apareceu Pro meu computador Que é tipo Um Como que eu posso dizer Ele não consegue Abrir no meu computador Aí eu vi Que era o V2 Tá ligado É o WK61V2 Eu vi que era esse daqui Eu fui lá Cliquei Instalei Normal Aí na hora Que eu instalei Ele tá até aqui Cadê Ele aqui Eu instalei Normal Quando você instala A primeira coisa Que vai aparecer Dele É esse daqui Essa tela Aqui Essa tela Que vai aparecer A hora que aparecer Essa tela Aqui Você vai ir Direto pra ele Se você quiser Configurar Por exemplo O F2 No 2 Aqui Ou no 1 Você pode estar Escolhendo Você clica Em qual tecla Que você quer E vai colocando Em um Desse daqui De uma forma Que você for Que você quiser Personalizando Ou até mesmo Dependendo do seu teclado Se vier Outras teclas Assim Pode vir A tecla F2 F3 E você só trocar Num lugar Dessas daqui Se você quiser Mudar A cor do teclado Ou mudar O movimento Que vai estar nisso Ou movimento De chuva Ou movimento De música Ou o que for Assim É só você Ir aqui Aí tem as opções Aqui Estático Aqui Aqui Como que ele tá Ele vai ficar Assim Vou estar mostrando Aqui pra vocês Ele vai ficar Assim Tem esse modo Aqui também Que eu acho Que é você Clique E ele vai Coisando a luz E ó Coisando a luz Tem esse daqui Que ele é a cor Aleatória Como que eu tô vendo Tem esse daqui Que fica brilhando Aleatoriamente Também Tem esse daqui A mesma coisa Aí vem esse Vem esse Aí tem um pulsando Tem esse daqui É o famoso Tilt Tem um LED off Você pode estar Desligando ele E tem essa opção Aqui Que Você pode estar Escolhendo A velocidade Rotação Que é Descendo pra baixo Vamos dizer Que é tipo Uma cachoeira O meu De jeito que eu gosto É a rotação A de rotação Aqui Aí você pode estar Escolhendo aqui Se quer mais lento Ou se você quer Muito rápido Você pode estar Escolhendo um desses Aí o meu Eu botei aqui Você pode também Estar Descolhendo brilho Se você quer diminuir Muito Deixar ele Medindo Assim Ou se você quer Na com massa Depende Você pode estar Escolhendo Você pode estar Escolhendo as cores Barará Beleza Tudo você pode estar Personalizando aqui Daqui É o aplicativo Se quiser o aplicativo Está no link Na descrição É isso Estamos junto a nós Será isso Que a maioria Queria aprender Sobre o FM E também Como instalar Para ir para vocês Foi Para ir para vocês Para ir para vocês